Quinta-lê-la 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 Vida-leain Quinta-lê Quinta-lê-la É uma história de amanhã É uma história que amou É uma história que o amor revela Foi nosso mundo É uma história de meu coração É uma história que amou Há songs que fazem você smile, há songs que fazem você sad Quando a happy song to sing never seems as bad To me came this melody So try to put in words how I feel Tomorrow will be for you and me I am singing of tomorrow I am singing of love I am singing someday love will reign Throughout this world of us I am singing of love from my heart Let's all sing someday sweet love will reign Throughout this world of us Let's start singing of love from my heart Let's start singing of love from my heart So I'm on guitar, Mr. Ben Bridges America With love e shows In that blue My heart Go to my heart Lá, 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 lá Lá, 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 lá Men, lá, 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 ladies Men, lá, 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 lá One more time One more time Obrigada